Olá caríssimos irmãos, salve Maria! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Confira as revelações de Padre Adam Skwartzinski para o mundo. Ele é um sacerdote polonês, um grande teólogo da nossa igreja. Estudou doutorado em Lublin no ano de 1993. Desde os sete anos de idade recebeu revelações sobre o fim dos tempos, a parousia e muitos segredos sobre o juízo final. Já escreveu muitos livros sobre o tema da parousia. Padre Adam diz que, depois do aviso, a humanidade será dividida em três grupos. O primeiro grupo é o grupo dos penitentes, o segundo grupo é o grupo dos mornos e o terceiro será o grupo do anticristo. Ele disse que as pessoas do segundo grupo, no momento do aviso, ficarão tão assustados com o julgamento que eles terão o propósito inicial de mudarem de vida. Mas, quando virem as dificuldades associadas à mudança, eles se juntarão ao grupo do anticristo, que é o terceiro grupo, e eles vão se unir para atacarem as pessoas do primeiro grupo, que são os penitentes. Ele disse que as pessoas do terceiro grupo estarão infestadas de demônios, no mais alto grau. Ele diz, aqui será cumprida a profecia do livro do Apocalipse, Vomitarei o morno da minha boca, e o grupo do anticristo morrerão porque não aceitarão o julgamento de Deus. Eles veem Deus como frio, distante, implacável, porque Satanás distorce a imagem de Deus. Em 10 de julho de 2021, foi recebida a seguinte profecia para a Polônia, mas existem muitos exemplos que servem para todos nós, que hoje decidi postar para todos, confira. Assim diz o Senhor. Converta-se Polônia, converta-se porque o tempo de purificação está se aproximando. Converta-se cidades do norte, converta-se vilas e casas, pois o tempo da justiça se aproxima. Converta-se cidades portuárias, cidades costeiras, e que surgiram na foz dos rios, pois sua existência está chegando ao fim. Do contrário, o som das grandes ondas do mar tirará sua vida terrena. Converta-se cidades do sul, converta-se vilas e famílias, pois o dia da verdade e do julgamento está se aproximando de você. Se você não fizer isso quando a terra tremer, você perecerá. Da terra e da água, pois a primeira desaparecerá sob seus pés, e a segunda fluirá para os lugares onde a primeira desabou. Converta-se cidades do oriente, converta-se vilas e famílias, porque o espectro dos danos da guerra, errância e fome paira sobre você. Porém, se você não se converter, você perecerá, pois embora comece a fugir, não poderá escapar, e embora peça ajuda, as pessoas não ouvirão a sua voz, porque se voltarão para se salvar. E naqueles dias o desespero encherá seus corações, e a maldição sairá de sua boca, e você clamará, porque não ouvimos, mas será tarde demais. Converta cidades do oeste, converta vilas e casas, porque se você não fizer isso, seu fôlego será tirado e você vai perecer, e seus corpos vão desmoronar e ninguém vai enterrá-los, e nessa hora não achará socorro, porque quem chegar perto de você morrerá do ar. Varsóvia, a cidade que foi fundada com o sangue de mártires, que se ergueu como uma flor salpicada de lágrimas de sofrimento, que ouviram o choro das crianças, virão o desespero das mães e dos órfãos, reconstruída a partir de a voz, tataravós, para se tornarem seus sonhos, o esteio da lei e o orgulho de sua nação. Estou chamando você. Afaste-se da injustiça, converta-se, arrependa-se, pois se você não fizer isso, suas paredes serão destruídas e nunca serão reconstruídas, e sete exortações se aguardam através das sete taças de amargura que beberás, antes que as últimas deixem suas paredes, para vagar no sofrimento, na fome e no desespero, para assistir seus edifícios de pedra e aço desmoronar e chorar por seu destino e o destino dos seus filhos. E ninguém vai erguer mais essas pedras, para recriar suas paredes, porque quem cruzar a soleira dos escombros do que sobrou de você, inevitavelmente perecerá. Para aqueles que se converterem, eles seguirão o caminho da verdade e perseverarão até o fim, eu prometo. Eu os levarei para fora dos lugares e destruição. Destruição Eu os salvarei, os recolherei e os conduzirei aos locais de salvação, pois eu sou o bom pastor e o bom pastor cuida de suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e o bom pastor chama suas ovelhas pelo nome, antes de conduzi-las. Por isso enviei profetas entre vocês, para avisá-los antes que os vereditos sejam cumpridos, pois eu sou o bom pastor e reconheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Eles também conhecerão aqueles a quem enviei, pois eles falarão por mim, e essa palavra comoverá o coração dos escolhidos, pois eles reconhecerão essa palavra e ela se cumprirá. E quando estiver completo, as ovelhas o seguirão, pois eles as conduzirão, assim como um bom pastor, em cabeça seu rebanho, para conduzi-lo a pastos verdes. E nos dias do fim será como nos dias de Noé, e como escolhi a primeira testemunha, escolhi a segunda, e como escolhi o primeiro Noé, escolhi o segundo. Ele ficará no meio de vocês, e quando chegar a hora, brilhará, e Ele carrega a centelha da verdade em seu coração, porque a recebeu do meu coração, e a luz do meu Espírito ilumina. Ele iluminará a escuridão do tempo do fim, como um castiçal aceso iluminará a escuridão, permanecendo no escuro. Ele também dará a luz da verdade da minha palavra para o mundo inteiro, encherá o mundo de esperança, resistirá às mentiras e enganos que eles pregarão naquele momento para afastá-los de mim. Ele guiará meu povo para fora dos lugares de sua destruição final, e os conduzirá ao limiar da nova terra, e Ele reunirá os outros quando souberem a verdade no dia do meu Espírito. Então acontecerá, como eu anunciei, que haverá um rebanho na nova terra, mas tome cuidado, porque não será a terra que você conhece, mas a terra que eu prometi a você, onde o leão e o cordeiro passarão juntos. Ouvi, então, alguns servos justos, bons e fiel. O tempo da alegria se aproxima. Não deixem que seus corações se encham de medo, mas de alegria, pois o tempo da grande festa de casamento está à sua frente. Mas os que não ouvem, eu anuncio. Separarei vocês dos justos, e entregarei a destruição do corpo, porque o tempo de admoestar com a palavra está chegando ao fim. No entanto, não pela minha raiva, mas pela dureza de seus corações. O mal e o sofrimento serão cumpridos. Você vai sofrer, não por falta de minha misericórdia, mas por sua falta de obediência, orgulho e pé no chão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O tempo acabou. Essas foram as palavras de profecias. dadas para a comunidade do Padre Adam Skortzunski. Desejo que Nossa Senhora te cubra de bênçãos, você e toda a sua família, e que o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, envie uma legião de anjos e arcanjos para acampar em volta da casa de cada um de vocês. Milícias todas do céu, legião dos anjos de Maria, rogai por nós. Salve Maria! Tchau! Música